Agora é a hora pra tu garantir o teu novo manto tricolor. Clica aqui no primeiro link da descrição. Pode estar, na verdade, deve, pode estar ganhando a titularidade, mas no gol poderemos ter uma novidade, né, Fábio? Pois então, né, a expectativa pelos jogos recentes do Paulo Vítor por ter falhado no último e até pela repercussão negativa nas últimas escalações, o Paulo Vítor deve ser banco na quinta-feira e quem deve assumir o arco na quinta é o Chapecó, para a alegria da torcida. É, Rada, é uma mudança que estava no radar de muitos torcedores, né? Pô, por que não, Gabriel Chapecó? Sabe que eu vi hoje um perfil, ensina Chapecó, tem um clássico... Ah, do like da, né, da defesa. É, é, que ele fez uma defesa que o Paulo Vítor não conseguiu fazer. Na hora eu lembrei, na hora do gol eu lembrei e fala até no comentário do gol. Eu lembro, eu lembro. Mas, Rada, é uma mudança que estava já se impondo na equipe do Grêmio. Graças a Deus. Não tem mais clima, né, passarinho? E não adianta vir Marcos Herman, vice-presidente de futebol, que a gente tem um respeito enorme, falar que ele tem clima no Grêmio. Aí o presidente Romildo, não, tem clima também para o Paulo Vítor. Ou o vice-presidente de futebol justificar o Paulo Vítor a partir dos dados do sistema lá do Grêmio. Ou também o presidente defender o goleiro. Não tem mais clima, passarinho. Insistindo, o Grêmio está insistindo pela terceira vez no erro. O Paulo Vítor foi mal na Libertadores de 2019, quando sentiu o jogo contra o Palmeiras. E apesar do Paulo Vítor, o Grêmio passou. Bom, aí teve a semifinal da Libertadores. O Paulo Vítor foi muito mal. Foi muito mal. Se não fosse o VAR no primeiro jogo, né, ele ia ter uma atuação patética no currículo, porque ele falha em dois momentos que o VAR salvou ele naquela partida. E no segundo jogo, o primeiro gol é falha dele. Aí abre a porteira contra o Flamengo. E tá, beleza. Aconteceu. Já tinha avaliação. O Paulo Vítor não era suficiente para o gol do Grêmio. Aí o Grêmio traz o Vanderlei. Aí o Paulo Vítor cai de paraquedas numa final de Copa do Brasil, porque a gente começou a questionar, a torcida, o Renato começou a questionar o Vanderlei na reta final da temporada passada. E o Paulo Vítor, que já tinha sido o erro de 2019, ali nos momentos capitais, vira o titular numa final de Copa do Brasil. E o que aconteceu na final da Copa do Brasil? Era só chutar para gol que a bola entrava. Segundo erro. Aí esse ano, sem clima nenhum, a gente sabe que o Paulo Vítor é uma baita pessoa, ele faz várias ações sociais no dia a dia, que é incrível, mas dentro do campo ele não deu certo, não deu a liga, não deu a química necessária, não deu o encaixe necessário com a camisa de titular do gol gremista. E aí começa a temporada, o Paulo Vítor até estava entre os jogadores que eram para ser dispensado, negociado, ficou perto de ir para o Paraguai, e de repente ele vira titular da noite para o dia. E dispensável para titular, algo que assim, eu não entendi. E é claro que o Grêmio, pela terceira vez, estava apostando no erro. E o que aconteceu lá na Fonte Nova, na Ilha do Retiro, melhor dizendo, na Fonte Nova não, na Ilha do Retiro, desculpa, contra o esporte, falha no gol do esporte, nervosismo ao sair jogando com a bola nos pés, estresse na coletiva, porque todo mundo sabe que o Paulo Vítor não é goleiro para o Grêmio, aí foi questionado, o treinador acusou, partiu para discussão com o repórter. E aí, mais fanática, curtiu o vídeo? Pois bem, esses são os cortes do Papo Pachola, mas claro, acima de tudo, deixa teu like, te inscreve no canal, e se curtiu, comenta, mas comenta na elegância, sem xingamento, por favor. Agora é a hora para tu garantir o teu novo manto tricolor. Clica aqui no primeiro link da descrição. descrição. E aí